Mas lutem hoje e morram com honra pela sua família, pela sua pátria! Rapaz, agora eu tô lascado, hein? Morram com liberdade! Outro gol! Galera, franceses contra ingleses. Se não for agora que eu ganhar do Rodrigo, mano... Cara, se não for agora, eu vou até propor pra você que é o seguinte, mano. Se eu perder pra você agora, eu vou lavar seu carro por um mês. Seu carro por um mês. Não. Ô, mano, vocês estão assistindo esse vídeo aqui, velho? Vai lá no Instagram do Matheus lá e comenta perdedor, velho. Perdedor, no último post dele, tá? Comenta perdedor, eu vou lá comentar também. Eu vou lá esse cara. Pô, você é ruim demais, velho. Eu não vou dizer nada. Então vamos apostar. Vamos apostar, então, dessas diferentes, em vez de Pix, porque senão você vai ficar sem dinheiro, irmão. Senão você vai ficar postando Pix. Então, eu lavo meu carro toda semana. Vamos combinar, quem perder, lava o carro do outro um mês. Fechou, combinado. Uma vez por semana. Fechou, combinado, combinado. Demorou? Eu já tô acelerado. Lava quatro vezes no mês. Eu já tô acelerado, porque começou... Ó, é o seguinte, irmão. Se eu perder, se eu lavo o seu carro, velho, uma vez por semana, num mês, tá ligado? Mas eu não vou perder. Agora, se eu ganhar, irmão, se eu ganhar... Se eu ganhar, você vai fazer o quê? Se eu ganhar, mano, eu quero que você lave meu carro uma vez só, já tá bom, tá bom? Só pra provar aqui pra você que eu sou superior a você aqui. Você vai perder peso, velho. Nossa, um mês de carro limpinho, velho. Vamos, vamos, vamos. Eu pago 50 reais toda lavagem. 200 tão eu vou ganhar. Essa falação aí já tá até me irritando, já. É muita falação pra pouca atitude, na minha opinião. Eu vou andar com carro limpinho. Vamos lá. Carne, você vem pegar uma madeira aqui e vamos construir uma... Construir um moinho aqui. Construir um moinho aqui. Ô, mas vocês dormem demais, rapaz. Vocês dormem mais que o Matheus, não é possível. O campo madeireiro aqui também. Ô, Matheus, dorme mais que você, Matheus. Ave Maria, tem que dormir então, hein? Apesar que esse mês você não vai ter tempo de dormir, não. Lavar seu carro? Vai ter que se esforçar em lavar meu carro. Sai dessa. Eu vou pra estrada de chão, vou deixar o bagulho feio mesmo pra você lavar. Sai dessa, Rodrigo. Sai dessa. Ih, mudou o sistema aqui já. Deixa eu ver se meu cavalo achou alguma coisa aqui. Boa, cavalo. Boa, cavalo. Vamos, gente. Vamos, gente. Aí, galera, já construí um moinho aqui pra arma. Ô, o cara do moinho dormindo. Vai colher da madeira, fi. Melhor, vou construir uma casinha pra eles aqui. Vamos lá, ganhado, Matheus. Pra ter lavagem. Eu acho, porque... Ai, caralho, tem que pegar madeira. Ponta ação. Vem aqui, cavalinho. Tá vendo, gente, que a gente tá limpando a imagem aqui? Eu esqueci da uma cadeira, cara. Eu vou me concentrar muito nisso. Rodrigo, por mim, você pode esquecer de tudo, irmão. Boa, cavalo. Olha o que eu achei aqui. Você já cola aqui. Eu não vou lavar carro. Eu não vou lavar carro. Cara, que terreno abençoado que eu caí agora. Irmão, você vai lavar minha roda, fi. Eu vou largar ela cheia de bosta. Eu vou passar em cima da bosta dos cachorros. Como é que é? Sabe aquelas bosta assim? Você quer que eu lave a sua roda, Matheus? Vai, ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Que nossa chama aqui, ó. Carne. Isso aqui é carne. Os dois cavalos vão se cruzar agora, ó. Gente, tem bastante carne aqui, ó. Isso aqui é importante. Mas eles vão trombar. Vai, Matheus! Quase que eles trombaram, velho. Chamando os bichinhos vivos de carne, tá ligado? Você, madeira, madeira. Vocês parecem o Matheus, velho, velho. Eu esqueço dos cavalos, cara. Vocês? Vem pegar essa ovelha aqui. Mas antes... Vocês estão todos dormindo, cara. Onde eu gostei pra fazer? Coloca o moinho aqui. Acho que essas áreas aqui vão ser mais seguras. Quartel já foi feito. Vou fazer outro quartel. Aqui. Tem muita gente aqui. Carne, carne. Carne é muito importante também. Carne é importante. E o meu cavalo tá onde? Vocês... Aqui, ouro. Ouro. Aqui. E vocês dois podem vir aqui. Mas antes... Campo de mineração. Boa, galera. Nascemos num lugar abençoado por Deus aqui, hein. Aqui. Bora lá, bora lá. Perfeito, gente. Isso, coletando comida aí. Ixi, meu cavalo tá sendo atacado, né? Ah, já, Rodrigo? Por mim, não. Já, Rodrigo? Por mim, não. Tá atacando meu bagulho aqui já? Não, não é por mim, não. Já, velho? Já? Você mandou um... Pelo amor de Deus, cara. Que cara chato. Que cara chato. Ave Maria. Deus, você tá preparado, né? Ave Maria, cara. Exército. Pode ir pra cá. Você tá preparado, Matheus? Totalmente. Totalmente preparado. Tá preparado, ó. Ah, pelo amor de Deus, Rodrigo. Eu não tô preparado, não, filho. Cadê? Quem que tá me atacando? Você falou que tava preparado. Ah, já matou ele lá, já. Aqui, gente, ó. Aqui, gente, ó. Bora, gente. Bora, 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 bora. Pera, seu dó tá pronto. Bora, galera. Boa. Ah, não, Rodrigo. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Pelo amor de Deus, você já tá cheio de exército aí que tá aí. Oi, eu não... Ah, pelo amor de Deus, é. O cara já tá cheio de exército, eu não fiz nenhum ainda. Pelo amor de Deus. Como que não? Ah, deixa eu em paz, pelo amor de Deus. Inclusive, me esquece. Me esquece. Galera, lembrando que esse foi um dos meus primeiros contatos com games. Eu não sabia quase nada. Tava aprendendo tudo ainda. E eu não sabia, inclusive, que eu podia matar as ovelhas. Então, o Rodrigo trouxe um monte de ovelha pra mim. Eu não sabia que eu podia matar. Pra mim, elas eram só nossas amiguinhas ali da fazenda. Todo meu exército, posiciona aqui. O que é isso aqui? Vocês, todos vocês. Todos vocês, eu quero vocês. Aqui. Mas antes. Aqui. Bora, 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 bora. Vamos ganhar, vamos ganhar. Bora, galera. Já junta aqui com a galera aqui. Já junta com a galera ali. Se recuperamos, se recuperamos. Estabo, cria unidades militares aqui, Estabo. Ô, louco, o Matheus tá empenhado, hein, filho? Aqui, boa, galera, boa, galera. Vocês agora aqui, ó. Campo de Arqueiros, boa. Esse aqui é o duro, você presta atenção no que eu tô falando. Matheus tá empenhado demais, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, galera. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bom trabalho. Vamos começar... Vamos começar... Daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vestir, aqui. Daqui. Vai estender. Aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você e você. Ajuda, ajuda. Aqui. Você. Rápido. Você vai... Você vai começar. Você vai começar aqui, garotão. Ó. Daqui. Boa. Achei gente dormindo. É isso que não pode acontecer. É isso que não pode acontecer. Vai lá, cola lá. Eu vou precisar que vocês derrubem essas árvores aqui. Urgente, urgente. Metade aqui, metade aqui. Vamos, vamos, vamos. Derruba as árvores, derruba as árvores. Galera, vocês... Vem, pode colar aqui. Abandona tudo aí, pode colar aqui. Bora, bora, bora. Agora, vocês, por favor, compareçam aqui e aqui, ó. Campo de mineração. Você, construir um campo de mineração aqui vai ficar mais rápido. Todos vocês. Vamos lá, vamos lá. Mete bronca, mete bronca. Bora, bora. Terminou aí, galera? Isso, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho. Vamos, vamos. Vamos. Não é possível que a Trabuco dê contrapeso, capacidade de população mais... Puta, não consigo controlar nem o Trabuco, velho. Construir o Trabuco por causa da... Preciso que morra alguns dos meus carinhas, Rodrigo. Não entendi. Eu vou precisar que morra alguns dos meus carinhas por causa da... A capacidade da população tá atingida no máximo. Olha lá, olha lá, isso aí, isso aí. Ataca aí, gente. Ataca aí, que eu preciso que vocês morrem. Pode, gente, pode, gente. Tadinho, os caras tá cheio de ouro aí, velho. Tadinho os trabalhadores. Peguei os trabalhadores e tava coletando ouro. Vamos entrar pela porta da frente. Boa, invade, gente. Invade, invade. Dá trabalho, dá trabalho. Agora eu posso construir o que eu quero. Vamos. Cadê o bagulho? Cadê o bagulho de construir o que eu quero? Aqui, eu quero uma dessa. Isso, tá construindo, tá construindo. Homens. Vocês já passaram por isso antes. Vocês foram treinados na guerra. Agora é hora da vingança. Nós vamos mostrar pro Rodrigo do que nós somos feitos. Vocês podem hoje voltar pras suas casas, se esconder e viver mais alguns anos. Mas lutem hoje e morram com honra pela sua família, pela sua pátria. Rapaz, agora eu tô lascado. Morram com liberdade. Pela nossa liberdade. Verdade. Avante. Avante, homens. Será o dia mais lindo. Um dia lindo para todos nós. Um dia maravilhoso. Avante. Você não podia escutar o que eu falo, né? Porque você já fica preparado daí, se é sacanagem. Não, eu tô preparado. Avante. Muito bonito. Muito lindo, homens. Atenção, homens. Sermos poucos de nós. Contra muitos deles. Não sabemos o que vamos encontrar quando chegarmos lá. Mas eu preciso de todo o apoio, de toda a força de vocês. Eu confio nos meus homens. À frente. De um exército. De conterrâneos covardes. Movidos pela desgraça. Pela desonra. Sim. Avante, homens. O quê? Homens. Aqui. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Outra parte. Avante. Outra parte. Avante. Aqui, 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 ó. Aqui. Rápido, rápido. Vamos, homens. Vamos, homens. Atacar. Ataquem, ataquem, ataquem. Ataquem, ataquem. Portas, portas, portas. Aqui. Trancado. Aqui. Trancado. O máximo que der. Você, se junta aqui, eu exerço aqui. Estamos atacando. Avante, homens. Avante, homens. Avante, homens. Avante, homens. Avante, homens. Avante. 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 Avante, homens! Nos encontramos então, Rodrigo! No meio do caminho! Vamos, homens! Combate! Aqui! Rápido! Vamos, que duelo frenético! Eu confio em vocês, homens! Cadê meus outros homens? Eu mandei mais homens pra cá! Rápido, ataca eles, ataca eles! Pô, eu tinha mais soldados, mano! Onde eles pararam? Lá no céu! Eu tinha mais um grupo de soldados junto com esses! Pô, sumiu o meu grupo de soldados, mano! Aqui! 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 Você! Sim, esse tá mais difícil, né? Fala aí! Tá! Aqui! E! Aqui! Isso! Meus, meus, meus lindos! Fogo aí! Vamos, vamos! Fogo nas canelas aí! Pega bastante ouro pra nós! Olha o tanto de gente que tá aqui! Parada! Aqui, ó! Eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vai e não volte mais Ela jogou uma pedra em minha cabeça Acertou os meus olhos E começou a me xingar Vamos lá, fortuna! Você ganha de mim! Boa! Lindo! Lindo! Você é lindo, cara! Eu adorei você! Eu adorei muito você, cara! Dá pra construir mais um? Dá pra construir um desse? Lindo! Deixa eu ver, deixa eu ver Eu até preciso saber o que que é Lindo! Sai daqui! Preciso saber o que que é, mano! Lindo! Vamos lá! É isso aí, galera! Olha lá! O glorioso! O nome dele é glorioso! O glorioso inavante, cara! Parte desse... Hum! Tão atacando lá! Tão brigando aqui pelo ouro, hein? É! Tão brigando pelo ouro! Tão brigando pelo ouro! Não tem problema não! A gente faz mais soldado com isso! A gente faz mais soldado com isso! Oxê! Tá me atacando, é? Entra pra dentro! Entra pra dentro! É mancado isso aí! Porque eu não tenho... Eu não tenho proteção! Tô uma vergonha na cara! Aqui, ó! Bora, bora, bora! Preciso de bastante! Ei, vocês! Ele achou um ponto fraco aqui, galera! Achou um ponto fraco aqui, achou um ponto fraco aqui! Rápido! 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 Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ei, arqueiros. Rápido, rápido, rápido. Ataque, ataque. Boa, galera, boa. Ah, velho, não vai dar tempo de eu fazer um ataque pra você. Vamos, 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 vamos atacar. Atacar, atacar. Atacar, 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 atacar. Vamos! Eu não consegui fechar o muro, então fiz outro ali. Cavaleiro, fiz outro muro só pra impedir. Ô, nego, eu não consegui fechar aqui, velho. Como é que eu faço? Eu preciso reconstruir o muro aqui, mas eu não sei reconstruir. Olha, ah, será que é isso? Você. Rápido, vai lá, você é o responsável por essa construção. Muito bem, homens. Eu confio em vocês, galera. Eu confio no trabalho que vocês estão fazendo aqui hoje. Não sei se vocês repararam, mas olha o tanto de aldeão parado ali junto com o exército. Gente, eu realmente não sabia jogar ainda. Um muro sobre outro muro, cara. Isso aqui ficou épico. Não sei se ele vai ter peito pra atacar por aqui, mano. Pô, é o único lugar que tá se protegido aqui. Se ele tiver peito pra atacar por aqui, vai tá lá. Cara, eu tô muito seguro, velho. A nossa guardação tá muito segura. Rodrigo, fala alguma coisa, cara. Falta muito pouco, falta muito pouco. Pessoal, explorar aqui, madeira. Madeira virou ouro agora, madeira virou ouro agora. Cara, tem um pedregulho aqui dentro e eu não... Ah, não, agora eu fui burro, hein. Faz tempo. Tem um pedregulho aqui dentro do meu reino e eu não vi, velho. Não tô explorando ele. Olha os seus carinhas chegando aqui com a madeira aqui, safado. Estão pegando a minha madeira, é. Mata eles, mata eles. Top demais, sim. Explora madeira, madeira. Precisa de bastante gente explorando madeira. Cara, o exército tá bonito aqui, hein, Rodrigo. Falar pra você, meu exército tá bonito, hein, mano. Pra quê? Pra morrer? Ai, que delícia, cara. Você não sabe nem como que ia atacar uma vila ainda, né? Não sei, não sei nem o que ia atacar uma vila, filho. Só vou sossegar na hora que completar 200 cidadãos brasileiros aqui. Qual são as suas últimas palavras, Rodrigo? Minhas últimas palavras? É. Quero meu carro bem limpo, cara. Trabalhar, trabalhar. Vamos lá, trabalhar duro. Nesse momento eu fiquei super empolgado com o ataque que eu tava armando, mas eu não podia lardar as tropas do Rodrigo. Então eu fiquei falando aí, todo empolgado, sem emitir som. E agora eu vou dar uma dublada pra vocês entenderem. A madeira é o que nós temos de melhor agora. Vamos, 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 vamos. Ah, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vocês treinaram a vida toda por esse momento. É o momento mais impactante da vida de vocês. E vocês trabalham aí, gente. Vamos coletar árvore aí, coletar árvore. Bora, a gente faz a posição aqui pra defender os muros aqui. Vamos fazer uma boa posição pra defender aqui os muros. Vou espalhar todo o meu exército aqui em volta dos muros. Quero ver se eu atacar agora, mano. Isso, isso. Madeira, madeira é nossa moeda de troca. Coleta bastante madeira. Muito bem, galera, muito bem. Esquece isso daí, cara. O que vocês estão atacando esse negocinho aí? Vocês estão denunciando nossa posição, seus asnos. Os caras começaram a atacar a sua torre aqui. Parece que tem. Os caras começaram a atacar a sua torre aqui. Era pra gente estar em silêncio aqui. Atacar! 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 Vamos, vamos. Eu quero tudo de vocês. Destruam esse muro. A porta tá aberta? Você vai deixar a gente entrar? A porta tá aberta? Meu primeiro ataque! Com tudo que eu tenho! Separa os homens e os meninos. Vai, preparar ataque. Ei, ei, ei. Vamos, vamos quebrar esse muro. Vamos quebrar esse muro. Chegou o grande dia! Chegou o grande dia! Onde chega agora? Vamos quebrar esse muro, galera. Boa, lindo. Quebramos o muro, quebramos o muro. Adentrem! Adentrem! Vai ser a luta da vida de vocês. Adentrem! Atacar! 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 Ataquem! Ataquem! Vamos! Catapultas! Catapultas! Você aqui! Você aqui! Você aqui! Você aqui! Você aqui! Vamos! Cadê outra catapulta? Enquanto isso, na minha vida... Você! Aqui! Você! Vai ser um combate homem por homem! Invadir! Invadir! Aqui! Invadir! Vamos, gente! Invadir! Destruir! Atacar o reino! Atacar o reino! Vai ser lindo! Tá lindo! Tá lindo isso! Vamos morrer, mas vamos morrer com honra! Tá, morremos, morremos, mas morremos com honra! Eu vou até meu último recurso aqui, tentar destruir o máximo de coisa que eu puder de você! Boa, galera! Foi bom, foi bom! Parabéns! Parabéns! Não, foi bom, foi bom! E foi nesse momento que eu percebi que eu tava ferrado! Nossa, você tá me atacando? Que jeito! Que bobo, velho! Que bobo, velho! Ó, nego! Que jeito, velho, que você fez isso! Que jeito que você fez isso, Rodrigo! Destruiu tudo! Que jeito que você fez isso, cara! Que jeito que você fez isso, Rodrigo! Eu fiquei lá comandando meu ataque, mano! Ah, não, velho! Não dá pra ganhar de você, não! Ah, mano, tava aberta a porta, velho! Ah, não, você destruiu aqui, ó! A lateral aqui! Pô, e a minha torre! Você destruiu a minha torre? Destruiu a minha torre! O Matheus tá aí ainda, Matheus! O Matheus tá aí ainda, Matheus! Ô, Matheus! Mano! Então, quando você tava fazendo exército, eu tava me posicionando na sua coisa. Você não viu que eu fiquei mandando um monte de aldeãozinhos só pra mim mapear você? Eu não consegui nem entrar lá, mano, na sua torre, velho! É, porque eu tava muito ansioso, meu primeiro ataque, velho! Eu tava nervoso, mano! Ah, eu vou encerrar o vídeo, né? Dá um tchauzinho pro pessoal, isso não vai dar nem pra... Galera, falou, galera! Vai lá no Instagram do Matheus! Aumenta lá, perdedor, porque o bicho é ruim demais, velho! Vai ser um mês de lavando meu carro, um mês por semana! Matheus, amanhã não vai jogar mais, não vai apostar mais! Vai aumentar essa aposta! Só se eu apostar meu rabo agora! Eita, cara! Beleza, vou terminar o vídeo, gente! Valeu pra quem assistiu até aí, ó! Se inscreve no canal, deixa o like! É o seguinte, o Rodrigo tá me desafiando na casa dele aqui, tá ligado? Ele joga esse jogo aqui desde que ele nasceu, filho! Ele falou pra mim, dei quando ele tinha 5 anos... Comecei agora junto com você, né? Não, 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 não... Ah, não, 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 não... Eu tenho ganho de você ir alguma coisa amanhã! É isso aí, galera! Tamo junto, até a próxima! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri